Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Pelo banco, ele vai observar a HE na passagem, ele encontra o KNG, não vai encontrando os disparos, aí a pressão do Steel para resolver a parada. Pelo fundo o taco, vai causando dano, consegue a primeira eliminação, trocado na sequência. Fallen agora no headshot, já foi localizado, a C4 começa a ser defusada, mas sem o kit. Ele vai tentar o Ninja, mas era muito tempo, Fallen, com duas balas na testa, garante 1x0 ponto do MIBR, Guizão. Tem que tomar cuidado, os jogadores aqui já estão muito próximos, o Cic consegue a eliminação, o Fer vai acertar o disparo, porém pega só no pé. Fallenzão pressionado agora no bomb site, o Cic está miado, 16 de HP para ele, vem a abertura Steel, acaba perdendo o duelo contra o Fallen e o Fer. God de USP, sensacional. A gente viu muito isso no jogo da Cláudia. Olha só, flashback e o avanço do Fer, sem respeito algum pelo voltage, já consegue fazer uma importante eliminação e ele não para, hein? O Fer não para, já está aqui no bomb site, tem que tomar cuidado com a região do fundo, mas ele surpreende o Steel. Vai encontrar o terceiro Fer, sensacional, incrível. O responsável por essa região, por enquanto, para a equipe da Chaos, de AK-47, mais o Mayan, de novo, tem uma precisão descomunal o Mayan. O mapa de escolha, apenas o primeiro mapa aqui, meu caro, amigo Bernardo Bida, Overpass, é nosso. Espero que seja mesmo, que o Taco vai levando mais um, o Kemp traz de volta, o Fallenzão atropela, Fer, God, em todos os lugares, onde presente ele, realmente um deus aqui. O Kanegi se aproximar um pouco mais, o Fallen vai ganhando espaço, vai ganhando tempo, 30 segundos de round. 30 segundos para o final do ponto e o Vennet está preocupado com o Kanegi vindo lá nas costas máxima. Já chegou o Kanegi para dar cobertura, o Fallenzão acerta o disparo. E assim, o MBR garante o mapa 16x7. Fechou logo aqui para a gente poder respirar novamente. Tem que acertar uma bala agora muito bem encaminhada. O Mayan tem um... a Smoke está sem defesa aqui, por enquanto o MBR. Enquanto a Kim vai se aproximando, tem um troquinho, faz o abate, o Mayan, faz a troca. E agora é um x1, sabe o jogador escondido. Vamos, Mayan, vai buscar a cabeça dele, tira esse estilo do lugar. Vai buscar a inação, busca a C4. E a questão é, vai ter tempo de desarme, vai conseguindo garantir o round para o BBR. Sair na frente, buscando um a zero. Vamos, Brasil! No chão, Kanegi e Mayan, agora vão avançando. Kanegi vai tentar dar o combate com a flecha muito bem jogada pela informação dos dois. Sabe agora do estilo. Espera, preso aqui na coluna. Vai sair matando o Mayan. Um x1, Kanegi tem informação, vai abrindo cravadíssimo, mas perde no duelo. Melhor para o Sikisai e o primeiro ponto da Chaos. É, o... O belo pique do verde, hein? Ótima força. Esse kill e ele vai buscar jogo e ele acha jogo, amigo. Tá lá, Fallenzão agressivando ali na região da banana. Consegue duas rápidas e muito importantes eliminações, meu caro amigo. Ih, rapaz, duas não. Falei errado. Foram três eliminações para este monstro que é o Fallen. Destruindo ali aquela região. Sem chances para a equipe da Chaos. Vamos, Mayan. Vai punindo o Venet. Não conseguiu o abate. A ump não é fatal ali. Ele vai sim para se aproximar ali. O Sikis que estava esperando por ele. Conseguiu fazer a punição. O round está muito bem com a minha BBR, mas não pode vacilar, né? Não pode fazer igual ao round anterior aqui. Nossa, aí o Venet fez muito barulho. Fallen. Vai com ele. E é o Ace do verdadeiro. Molotov ali na areia. Mayan consegue a primeira kill. Ele vai descendo por aqui. Agora vem a cobertura do taco. Faz a primeira. Busca a segunda. Quase. Traz a terceira o taco. Que pedrada do Fallenzão. Na distância ele leva também o voltage. E agora 2x1. Vantagem brasileira. E o Sikis vai colocar a sequadra no chão, Bidão. Botou a mão no chão. Tem a chance. Fiz a smoke. Mas a pressão do Feira é muito boa. O MeBR garante aqui esse round. A diferença 7x6. Acabou o dinheiro dos caras. Graças a Deus. É, mas ainda vem um atropelo por aqui. E chove granada dos dois lados. O verdadeiro mata dois. O Volto de pegar um. Agora cai. E o Vendt também. Pisa nas chamas. E vai pro chão. Ponto do Brasil. E essas duas granadas ali. Uma tirou o jogador do fundo. Mas o BTT não. Só que o Fallen. Acha duas kills importantíssimas agora. Vem na passagem. A troca, Fallenzão. Vai fazer a sua terceira eliminação no round. Coloca a C4 no chão. É ele e o Taco. Os dois com pouquíssima vida. E aí vem o Steel. Fez barulho. Parou. Agora o Taco. Fica ligado. Preparado pra isso. De modo algum Taco consegue. Eliminação. E agora o Voltage. Apenas de AWP. Não seria a arma ideal. Isso é ótimo. Pra ele nesse momento. Vai fazer uma incendiária no fundo do bomb. Fica marcando o outro lado. Mas não tem a saída. Porque por sorte não há ninguém por ali, Bidão. Cruz ali. A gaizona pra cima do Meijern. Duas. O Fallen consegue. Mais uma eliminação. Balassa do Kema agora. O Fallen fica meio vendido no lance. Sozinho na piscina. Pega o primeiro jogador. Busca também o segundo. Verdadeiro. Ele é um mito. Malíquo deus. Não tem problema. Porque ele é mágico, Bidão. Ídolo máximo da nação brasileira. Olha onde está a Fernanda Alvarenga. Já sabe do Kemp por ali. Ele quer maldade. Ele quer lambida. Ele vai conferir. Não tem ninguém no meião. Só o Kemp. Ai, gostoso demais. E se foi, mas que isso. Agora percebeu. Tem muita gente por aqui. Leva o primeiro. O Fergode. Leva o segundo também. 3K pra ele. Tá de bom tamanho. E o round fica maravilhoso. Esse formou, hein? Com a sua eagle. Colotov não pega o Valen. Ele vai causar muito dano. Mas o Taku acerta o disparo. O pecado e o tempo no detalhe do detalhe. O momento de bagunçar. Ele pode surpreender. O Voltand vai pegar. Primeira eliminação. Leva também o segundo. Muito bom. O que faz o KN Getar com uma balaça pra cima do Sik. E agora no 2 contra 1. Estilo Freio ali. Que azar ali o KN. Quem já entendeu a estratégia. Posso flash o Bang zero. Vai CT agora. Run Boost. Não funcionou. Venet. Abertura. Mayern de CZ na distância. Leva o primeiro. E o Venet? Leva também o Fallen. Fecha. Então aqui o segundo mapa. A equipe da Chaos. O seu mapa de escolha. E vamos a Dust 2. O jogador que seria o responsável pelo split. Mas não a split. Só que o Venet leva o primeiro. O Kem leva também o segundo. Dentro do bomb set agora. Fergode vai conseguir carimbar um ali. O Mayern pega de lado. O Fallen consegue acertar um disparo. No strafe agora do Venet. Que vai recorrer o bomb set. Fergode. Duas pra ele. Mayern mais uma. É impressionante. O que joga no pistol é o Mayern. E agora só o Venet. Contra dois. Na mirinha cruzada. Ele vai. Não vai. Nada, 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 nada. Um a zero. A gente tá muito atento. Vamos ver o KN. Isso. Prende o primeiro jogador. O segundo aí. Não tinha como esperar. Dois pezinhos. E aí já passou pro bomb. O Steel pega em formação. Nossa senhora. Que balaço do Mayern. Vem o Sik. Vai acertar o primeiro disparo. Fer consegue marotar. Faz eliminação agora o Venet pela Smoke. Vai ser eliminado também. Fergode. Ferdeus. Fer ídolo. Fermonster. Fernomenal. Não pode fazer barulho. Vai devagarzinho. A NG acho que escutou. Fez barulho. Meu amigo. Um X1. Tá com 10 GHP. O Faren de NLP. Farenzão marcando a varanda. O Ken vai trabalhando devagarzinho pela base. Pode surpreender. Vamos ver. O Faren pulou. Entregou a posição. O Ken vai acertar na nuca dele. O verdadeiro. Nunca duvidei. Por lá é o Steel. Ele decide ir pelo CT. Varanda então tá seguro. Mas aí o Steel consegue levar o KNG na rampa. Tem a subida. Ele vai pegar o Fallen também de lado. E aqui os conquistas. Seu terceiro round. Delícia. Que gasoso. Enquanto arre o perigo. O KNG. Lava em pressão em cima dele. Tendendo se impulsionar o taco da cobertura. O KNG busca um abate no Venet. Consegue se defender de maneira perfeita. Com a bomba nos pés. Acaba sendo punido. Mas continua de pé. Enquanto isso o Fallen vai trocar. Tiro com o Voltage. Sobrevive esse avanço. Mas olha a vida de dois jogadores. Olha o Fallen. Mil! Que arrastado maravilhoso. Quebrou o pulso. Nossa senhora, velho. Fallen. Monster. Ídolo. Deus. Que perigo. O Fergode agora avançando. Porque o Gameco. Coitadinho. Não teve o que fazer. O Fallen ainda acha mais uma eliminação. Ele busca. Ele busca a terceira Fallen. É impressionante o que joga a Verda. E agora o Fergode atropela. Vai buscar o primeiro. Fer. Busca um, dois jogadores. Man, leva mais um também. 3x2 a favor do MBR. Já vai cercando. O MBR já tem informação que a C4 está aí para ver. E o Siki morreu. E o Siki morreu. E o Siki pisa no molotov do Kaini. Só o Volta de Vivo. E o Otaku se livra dele. Vitória do MBR. Que alegria. Que leva o Grupo A. O Grupo C para casa.